O mutirão de limpeza tem como principal objetivo recolher itens que podem contribuir com a proliferação do mosquito da dengue que também transmite chikungunya e zika vírus. A limpeza aconteceu em toda a área verde do bairro Jardim Kennedy II. Sacos e mais sacos de entulho foram retirados do local. Os materiais recicláveis serão encaminhados para uma cooperativa. A gente está fazendo esse trabalho aqui, é um trabalho mais explicativo, trabalho para que conscientize as pessoas para que não joguem lixo na rua, não deixem vasilhas, coisas em casa que podem gerar foco, ser gerador de foco. Durante a ação também foram visitadas residências e entregues panfletos sobre várias informações a respeito da dengue, coleta seletiva e catatreco. Fazer a limpeza, a gente está distribuindo panfletos que explicam tudo que pode ser feito e também estamos falando do catatreco, da coleta seletiva também, para que as pessoas separem os lixos. A ação também contou com o apoio do tiro de guerra. É importante esse trabalho aí para a sociedade, junto com a sociedade, essa oportunidade que nos foi dada, tendo em vista que um dos papéis do aprendizado do atirador é ele se integrar com os problemas que ocorrem no seu município. No primeiro quadrimestre de 2017, Poços de Caldas teve 57 casos suspeitos de dengue e apenas um confirmado. Os números colocaram Poços abaixo de 1% no índice de classificação do Ministério da Saúde, faixa considerada com baixo risco de epidemia. Esse resultado é trabalho de prevenção. Estamos juntos nessa batalha aí também, informamos o pessoal do Cândido, da regional da Zona Sul, para coleta de lixo, catatreco, coleta seletiva, separar certinho, para que a gente possa fazer um trabalho aí, reduzindo esses índices de lixo nos lotes vazios e também fazendo um trabalho contra a dengue, contra o mosquito da dengue, para a gente poder evitar esse mosquitinho que judia do povo.